Selfie aqui, vou dar tempo de eu tomar banho, vai se embelezar, passa blush, falou, valeu Pablo, até mais Ô vamos combinar, a gente podia fazer na sexta-feira que vem aí, ó Vamos conversar durante a semana, aí vem Mas o Pablo vem também, ó, aí tá vendo, vai fazer a reunião e toma o serviço